Fala pessoal, como estão? Todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, vou trazer pra vocês um vídeo hoje, né, daqui a pouquinho, né, cara, inclusive, Flamengo e Juventude, jogo pelo Campeonato Brasileiro, já vou deixar o convite aqui, né, 6 horas, né, o horário saiu meio que fora daquele convencional, então a nossa live pré-jogo, galera, é 6 horas, tá, daqui a pouco até já vou abrir aqui no canal, vocês vão ver a live, então, bota lá, cara, definir o lembrete, então você pode acabar esquecendo, né, eventualmente aí esse horário já sai um pouquinho do nosso, porque é o natural, né, então 6 horas da nossa live pré-jogo, 7 horas começa no estádio do Maracanã, Flamengo e Juventude, jogo fundamental pro Flamengo, dessa vez o jogo é no mesmo horário do Atlético Mineiro, né, o Atlético vai enfrentar o Santos e tal, o Flamengo participou, né, os jogadores fizeram os treinamentos, o Renato Gaúcho fez alguns treinamentos, fez alguns testes, mas de fato são três opções, tá, que o Renato tem pra começar essa equipe titular, a gente vai passar por essas três opções, duas dessas não tem muito que, não tem muito o que mexer, e uma dessas opções você acaba ganhando sub-opções, dentro dela a gente vai entender qual é mais ou menos a lógica, eu pedi só pra vocês antes, galera, não esquecer também, deixar o like, se inscrever no canal, conto sempre com a força de vocês, inscrição, cara, você vai perder dois, três segundos, aperta o botãozinho vermelho aí de inscrever, você vai, aperta aí, isso, apertou rapidinho, rapidinho, tem a inscrição, obrigado sempre aí pela força sempre de vocês, vamos lá, o time, o provável time do Flamengo, lembrando que o Diego Alves, né, ele treinou normalmente, ele não teve nenhuma limitação, nenhuma restrição, né, pela aquela lesão que ele teve, que acabou tirando do último jogo, então ele treinou normalmente, o possível Flamengo que vai a campo é com um goleiro, né, o Diego Alves, retorno dele, Mateuzinho na lateral direita, a zaga com o Rodrigo Caio Léo Pereira, na lateral esquerda o Felipe Ruiz, no meio campo com o Aron, Thiago Maia, Andrias, pelo lado esquerdo, a princípio, Michael, na frente, Pedro, e aí a gente vai tratar agora e falar das três possibilidades, que aí muda um pouquinho, inclusive vocês vão entender o porquê Michael a princípio na esquerda. Primeira opção, pelo lado direito, Kennedy, visivelmente, ao meu ver, tá, ao meu ver, fora de forma, e aí logicamente tá sem ritmo do jogo, ainda tá sem confiança, não encara um contra um, o que o Kennedy fez melhor no Granada, até nessa última temporada, foi um contra um, ainda não tem um contra um, parece, tá, parece, né, tá acima do peso e tal, uma dessas possibilidades é o Kennedy começar fazendo aquele lado, pelo lado direito, lembrando que o Vitinho está suspenso, né, o Everton é o primeiro convocado e tal, seria ele. A outra opção, ela já é auto-explicativa, a partir do momento, com todo respeito, que se torna uma opção, ela já mostra já um auto-explicativo e já diz como realmente é desesperador e etc. Rodinei, é isso aí. Então seria lá o possante Rodinei, jogando ali como um ponta pelo lado direito, um jogador com mais liberdade pra frente, cara, é aquilo de auto-explicativo, vai falar o quê, né, ali o Rodinei pela direita. E a outra possibilidade é o Lázaro jogando ali, por isso que eu disse, agora em há pouco, que é, a princípio, mexendo na esquerda, o que acontece, gente, o Lázaro, ele não joga ali pelo lado direito, né, o Lázaro joga por dentro, eventualmente, ocasionalmente, até mesmo na categoria inferior, a categoria dele e tal, no sub-20 também, e joga mais pelo lado esquerdo. Então, pode-se imaginar que, por isso que o Lázaro é uma opção, mas dentro tem sub-opções dentro dela, né, por quê? Ele não jogaria pelo lado direito, ele teria que jogar por dentro, aí tu vai tirar o Andrias Pereira por dentro pra colocar o Lázaro, bom, não faz muito sentido, né, aí tu vai, joga o Lázaro pro lado esquerdo, pra ele jogar pelo lado esquerdo, você tira o Michael e joga pelo lado direito, então ficaria, né, Andrias, Lázaro e Michael. Aí o cara pode perguntar assim, pô, William, vai tirar o Michael ali do lado esquerdo, onde ele até tem mais conforto pra jogar, por mais que o Michael consiga ali jogar mais pelos dois lados, pra acomodar o Lázaro, eu vou falar, concordo contigo. Então, assim, fica, realmente tem uma dúvida, né, inclusive eu gostaria de saber qual a opinião de vocês, cara, qual dos três seria a opção de vocês, se vocês fossem o Renato Gaúcho? Kennedy, ali pro lado, seria uma escolha óbvia, mas pelo tudo que a gente tem acompanhado, né, questões físicas, questões de falta de entrosamento e tal, de ritmo de jogo, ordinei, né, que é uma opção, cara, porque o desespero é tanto, ele se torna uma opção mesmo, a gente fala brincando aqui, zoando e tal, mas é uma opção. E outra é o Lázaro, que pode ser ali também e tal, mas aí, de fato, não tem tantas expectativas, ou deslocar ele e já mudar um pouco. Na verdade, a gente vê que o Flamengo tem algumas dificuldades, ó, lesão pra caramba, departamento médico, o adutor, o que mais a gente mais falou na semana passada foi de adutor, falando tudo sobre adutor, é, eliminatória, seleção, então o Flamengo fica, de fato, desfacelado pro jogo fundamental, um jogo importante, cara, e aí eu falar exclusivamente desse confronto Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Foi ridículo o Flamengo ter perdido pontos lá no Alfredo Giacone, quando ele toma, perde por 1x0, foi aquela lá, que o Chico, aquele aguacê do caraca, o Gramado não tinha mínima, não tinha mínima possibilidade de jogo, aí o Mateuzinho tentou fazer um recuo infantil demais, aí o cara acertou também um chute lá, que se ele tentar, enfim. Mas perdeu o ponto já pro Juventude, não dá pra perder pontos no Juventude, não dá, não dá pra o Flamengo terminar o campeonato fazendo o quê? Um ponto contra o Juventude ou nenhum? Não, ele tem que fazer agora no mínimo o que é o que dá, né? São três pontos, então o Flamengo tem que vencer o Juventude no Maracanã. Esses problemas, teoricamente esses problemas, vamos torcer pra que na prática não se confirme que o Flamengo pode ter da criação, pra faltar ali uma referência um pouco mais técnica e tal. A marcação sobre pressão, ela seria um elemento pra tentar dar uma ajudada, a gente falou sobre isso, né, eu vou deixar mais uma vez, e um convite na cara, se você não acompanhou, vou colocar o link aqui, a gente fala sobre, exclusivamente sobre esse jogo, né, trouxemos no início da semana, fazer uma marcação mais lá em cima, provocar o erro do adversário lá em cima, o Juventude é um time que tem dificuldades na cena de bola, então se você provocar o erro do adversário, possivelmente ele irá errar, você vai estar mais próximo da meta do adversário, então você não vai precisar do especialista do camisa 10, como a gente trouxe o exemplo, o Jurgen Klopp já falou bastante sobre isso, enfim, é uma possibilidade, porque, ok, é o Andres ali por dentro, é mais uma individualidade ali do Michael pelo lado esquerdo, o lado direito um pouquinho mais capenga, a gente vai tentar, pô, aposta ali no Kennedy, ou aposta ali no Rodinei, ou o Lázaro, ou não, o Lázaro vai pro outro lado, enfim, pode ser que o Pedro fique recebendo apenas aquelas tijoladas, e aí que é muito pouco, cara, é o Flamengo no Maracanã, tem lá um público lá, então, enfim, é um ambiente favorável, é um ambiente legal pro Flamengo buscar essa vitória, porque o Atlético vai estar jogando no mesmo horário, né, em casa contra o Santos, que é o Santos do Carilli, que notoriamente, né, tem uma questão defensiva, quem sabe, às vezes o Santos consegue beliscar, tirar alguma coisa ali do Atlético, e vai seguindo essa briga, não dá mais uma vez pra perder ponto pro Juventude, agora em casa, teve aquela questão, ok, foi uma questão, né, sazonal ali, bom, gravado encharcado, beleza, mas foi muito besta aquele jogo, o Flamengo ganharia com tranquilidade, teve a questão do aguaceiro e tudo, agora pro Maracanã, então não dá, então mesmo com os problemas, o Flamengo tem que vencer, agora, então, de fato, né, o retorno, então, do Diego Alves, que treinou sem limitações nenhuma, possivelmente Diego e Gustavo Henrique poderão estar no banco de reservas, serão relacionados, assim, eles retornam, agora o problema é lá na frente, principalmente o jogador com a característica um pouquinho mais pelo lado direito, tá certo? E um ponto também, né, cara, até que passa pra questão técnica individual dos jogadores, mas coletivamente também, tática também, independentemente de qual jogador vai fazer aquele setor, Arão, Thiago Maia e Andres, tem que haver ali, assim, de fato, uma simbiose, não pode ter tão perro de passe, é muito fundamental, pô, a participação do Felipe Luiz, cara, aquele cara que tem um passe, o Flamengo precisa ter passe, mais do que nunca, precisa ter passe, porque a gente, obviamente, vai ver um juventude se comportando de uma forma mais defensiva, os espaços não vão aparecer, na verdade, os espaços não vão aparecer, e a melhor forma de você tentar construir, então, esses espaços é com jogo coletivo, com passe, o fundamento do passe, vai ter que, mais do que nunca, encaixar no jogo de hoje. Então, só reforçar para vocês, esquecer aqui de deixar o convite, cara, então, hoje, às 6 horas, começa a nossa live pré-jogo, conecta aqui no canal, dá uma olhadinha aqui no nosso pré, a gente já recebe a confirmação no grupo da assessoria de imprensa do Flamengo da escalação, a gente já passa para vocês, na hora, essa escalação, enfim, a gente começa a trocar essa resenha, começa às 6 horas, e eu vou aguardar vocês aqui, para a gente começar a falar sobre esse jogo, que é muito importante, cara, sobre Flamengo e Juventude. Beleza, galera, então, mais uma vez, agradecer a vocês por toda a força, deixem um like, se inscrevam no canal, vamos atingir agora mais marcas, vamos crescer ainda mais aqui no canal, e eu conto sempre com a participação e com o apoio de vocês todos. Valeu, galera, um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, até logo mais, um abraço, tchau, tchau.